E tu é de qual religião, Luana? Católica. Católica? E... qual católica? Tem várias, tu tem? Tem uma burguinha aqui... É, a minha paróquia... Não, mas eu não sou daqui. Tu não é daqui? A minha paróquia é a Perfeita de Focô, lá em Prato, em Maranhão. Tu é do Maranhão? Se perdeu? Tu veio pra São Paulo visitar? Foi, eu vim pra um show ontem. Ontem, e aí a gente sobrou, e aí... Não, pera, não é essa, pera, bem-vinda, viu, Luana? Que bom que agora eu tenho seu nome, que amanhã tem gíria. Sapinho vai estar preparado pra tudo. Tô zoando, tá? É que tem o pessoal que tem que vergonzido com um terreiro e fala, ai, com um bando assim, e fala, ai, eu não gosto, eu tenho medo de você colocar meu nome na banca do sapo. Nada a ver, tá? É mó difícil pegar sapo. Tô zoando, bem-vinda, mas não é sua casa não, tá? E aí, por que que tu veio do show, Luana? Porque a minha amiga... Convidou a gente, né? Nós somos empreendedor. Aí é melhor nós, é melhor aceitar convite macumbeiro, né? É macumbeiro, ela queria vir, e a gente foi com ela. Pô, Rinaldo, eu tô entendendo? Não. Não? Sim, sim. Pô, Rinaldo, qual que é o seu almoço? Também é? Eu? Ela vai com a gente. Eu tô com elas, mas eu sou messiânica. Regredo messiânica. Qual é o seu nome? Eu sou messiânica. Eu falei, caraca, que nome escroto. Agora, sabe que o nome de igreja é meio foda. Desculpa, eu tô pegando lá no lugar pra mim. Não, não, você sempre ficou nervosa. Tá de boa, tá de boa. Mas qual é o seu nome? Pra TDAH Puro. Qual o teu nome pra ele? Não, 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 não. Nossa, é puro que nem é esse. A gente ia fechar. Meu nome é Edilaine. Edilaine. Era a melhor messiânica. Aí, Edilaine, tu é de messiânicas. Que que é isso? Explica pra galera aí. Eu tô aprendendo muito tempo. A católica não entende. Eu sou um budista pra entender. Vamos lá. Mas que que é? A igreja messiânica é uma religião derivada das escolas do pés orientais, do budismo. Ah. Não tem nada a ver com o que eu pensei. É o que? É meio frio, assim, da Seixou-Loyer. Tem de tudo. Ah, então, não é de Jesus? Não, é... Você tá confuso, imagina eu. É que a gente acredita, assim, em Jesus Cristo, mas não em Jesus Cristo com a visão do cristianismo. Ele não é o Messias, né? É, não é o Messias. É como se fosse um profeta como outros profetas. É só mais uma dentro do cargo. É. Aí foi demitido por Deus. Aí agora tá com a vaga lá aberta, né? Importante também, mas vai lá. Ah, sabe? E quem que é o... Bambambam. Vocês? É, o Bambambam. 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 Já vi do Naruto. É, o Bambambam. Sabe como que chama o Naruto bandista? Xaruto. E aí, cara, qual que é a lei de vocês? Porque, tipo, o cristianismo é mal próximo como a ti mesmo, né? Jesus fala, né? Não manda, o Exu fala, vai tomar teu cu. E aí, não manda de vocês. A gente não me informa. A ideia é tentar melhorar o espírito em busca de eliminar o conflito, a doença e os problemas, assim, que existiam das pessoas, né? E só fazer um mundo melhor que a gente entende que o mundo é esse mesmo e tá pra gente. A gente tem que levar essa merda mesmo. Essa bosta. E a gente precisa melhorar esse lixo. É, tem aquela concepção, vai pro céu, vai pro inferno. Tem isso? Não. Ah, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. E aí, não tem, graças a Deus. Ainda bem. E aí, vocês querem melhorar e tal. Vocês inspiram, vocês incorporam? Faz o quê? Que é o culto de vocês? Não tem o processo de incorporação, mas a gente é internacionista. A gente acredita na questão dos espíritos, a gente acredita na divindade e tudo isso. Que da hora. Vocês lembram que era o show de stand-up e virou uma palestra? Mas stand-up também é futura. E aí, vocês gostam de gay? De gay? Achei que... De gay? Nossa, o que eu te falo que é isso? Meu Deus, ai. Ai, namastê. Se eu não me falo, não me falo. Não, 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 não me falo, não me falo. Prefiro que os filhos ficam no meu cu, porque eu fico gay. A pergunta foi inusitada, mas que aí? A igreja gosta de gay, não é essa? Não existe essa questão. Não existe essa questão. Vocês estão aqui com isso. Até o estranhamento se deu nesse sentido, porque não existe essa questão de... Ah, só pessoa é isso, só pessoa é aquilo, só pessoa, só pessoa. Isso aí, pô. Top. Adorei. Tem... Sei lá, do Maranhão, né? Nós três. Nós três. Seis três, não é isso. Eu... Nós três, eu contei. Um, dois, três. Ah, eu sou do Maranhão. Meu Deus.